Brothers se reúnem na sala da casa do BBB-23 para ouvirem o recado de Gustavo, que foi eliminado do jogo na noite do último sábado, 25 de fevereiro. Assim que o fazendeiro surge no telão, que Alves começa a chorar. Conheci o Tadeu primeiro que vocês, morram de inveja. Se cuidem com os generais aqui na casa, com os articuladores, o grupo ainda tem que ser firme aí. Cuidado com os votos, não fiquem dispersando votos porque o pessoal está jogando em grupo, então sigam firme aí, um beijo para todo mundo. Ki, um beijo para você, se cuida aí dentro, você é forte, vai conseguir. Sei que você é capaz, você já é uma vencedora. Fique firma na caminhada que você vai muito longe. Estou torcendo muito para você. Um beijo para todo mundo, fala o agora ex-brother. A jogadora de vôlei segue para a área externa da casa mais vigiada do país, ainda chorando muito. Ela é amparada por Fred Nicasio, Domitila Barros e César.